O que aconteceu com a Rose? Como falar com as pessoas com o coração? Tudo isso é verdade. Menos a música, que a invenção. Pimba, suí. Como falar com as pessoas com o coração? Como falar com as pessoas para as pessoas sentirem que isso era bom para elas? Que não era uma invenção? Ou que eu era uma, tipo, uma riquinha, porque para eles, quando eu ia para a bachada, antes de eu morar lá, era como se eu fosse a riquinha. Eu era pobre para caramba dentro da minha turma, era a que trabalhava. Eu era pobre para caramba. Eu dormia na casa do pessoal lá, em São Vicente. Dormia, dormia na casa do Céu, da Rosana. Eu dormia na casa deles. Dormia na casa desses caminhoneiros. E aí eu resolvi que eu ia mudar, porque eu queria morar lá. Eu queria morar lá, foi uma situação. E aí eu fui para morar lá. Aí eu morei, morei em Andrade Araújo, no tempo. Morei no centro, numa rua, no alto, assim, perto do morro, no centro. Depois eu queria morar num lugar mais pobre. Aí eu fui morar em Andrade, uma rua sem calçamento. Até que, quando eu estava, acho que no sexto ano já, eu dava plantão. Então, foi quando eu já era interna, né? A gente tem um internato no sexto ano, né? Que chama internato. E eu dava um internato no hospital, no hospital Salvador Filho, né? E aí, numa das vezes que... Quer dizer, aí começamos a saber que estava estourando. Pessoas do Partidão tinham sido presas. Pessoas de outras organizações que estavam chegando no MEP. E começamos a ficar muito tensos, muito preocupados, andar na rua, muito assustados e tudo, né? E tinha uma tensão muito grande sobre isso, né? E a gente continuava esse trabalho lá e tudo. E aí essa... Eu lembro que minha mãe escondeu um monte de material pra mim na casa dela e tal. E aí, quando eu estava um dia no plantão, no Salgado Filho, como falar com as pessoas com o coração? Porque ela ia levar umas coisas pra mim, os materiais. E... Então, ela era da minha turma mesmo, na faculdade. Aí ela não chegou, sabe? Ela não chegou no plantão. Não chegou, não chegou. Não sei ficar apavorada. Vim se falar com um com outro e tal. Aí o Mendes Fatinha foi presa, o Mendes foi preso, o Cláudio foi preso, né? O Jorge teve que fugir, o Jorge ficou fugido muito tempo e tal. Eu fiquei muito assustada e tal. Aí teve uma coisa assim, que foi uma coisa muito dura, muito sofrida mesmo. Muito sofrida. Porque aí esses... Esses padres, eles tiveram que voltar pro país deles, que eu não lembro qual que era. Eu sei que eles tiveram que voltar rápido, né? E aí, a comunidade pediu uma reunião com a gente. E nessa reunião, eles pediram que a gente fechasse o trabalho. Disseram que tinham sabido que a gente era sobrevessivo. Podia fazer com que todos eles fossem presos. Aí a história já era... E tinha gente que falava que a gente ia matar a criancinha, sabe? Como falar com as pessoas com o coração? O que aconteceu com a Rose? Rose Souza. Tudo que é narrado aqui é verdade. Menos a música, que é pura invencionice. Salve, Manoel de Barros. Salve, Manoel de Barros. Não dava pra dizer que a gente não era suficiente. Ter entre as pessoas. E... E... E a gente também está assustada. É sucesso que eles quiseram. E aí, a gente também está assustada. E aí, tem alguma coisa assim. 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 O que é isso?